Vou pegar o camarãozinho pra mostrar pra vocês aqui antes, né? A gente passa a peneira aqui, ó. Essa é a peneira de... de construção mesmo, de... de cruzaria, ó. Apenas passa, pega um pouquinho. E eu como vou pescar longe, eu tenho que pegar bastante. E aí Dizem que quando vem até um outro peixe, eu solto. Quarenta e nove... Quarenta e nove... E aí Tô ficando mais... Mais viagem... Ficando mais viagem... R$39,00 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 ou R$40,00? R$40,00 R$40,00 R$39,00 R$40,00 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 Ah, então tá descoberto o que que era. Tá descobrido. Esses de cabelo eu vou levar. É o que, porco ou cê vê, cê vê, porcão, esse de cabelo, isso aqui ele vai pilar. Ah, mas ela tá latindo lá, lá ela pode latir. É o mais um aí, tucuna, monstro. E aí, briga gostava. E aí, briga gostava. Nem tomara na água o Carlinho tava ainda. Ele tá filmando. Filma lá no final, briga. Surga pra mim aqui, Carlinho, rapidão. Aí, ó, vira gostaria aqui. Acabamos de chegar. Acabamos de chegar aí, ó. E aí, ó, vira a vida. E aí, ó, vira a vida. E aí, ó, deu pra gravar? E aí, ó, vira a curva, vira a minha mãe. Tá bom. Tá bom. É, né, né. Olha o pressentinho. O cara tem pressentimento mesmo, Carlinho. Eu vou pro enrosco. Quando o cara aprescente, o cara aprescente, hein. Você viu o que eu falei? Isso, nossa, tudo aqui. Nossa. Olha. Você viu o que eu falei? Ó, soltou já. Aí, pegou. Pegou. Aí, Carlinho, pegou a portinha. Olha esse mitelo aqui, ó. Bonito, hein, Carlinho? Bonito. Até a cor dele é bonita. O terceiro morro do dia já, eu. Vai embora, bebezão.